Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o chiado. Mais especificamente, o chiado advindo do arco. Alguns vídeos atrás, algum tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui falando dos chiados que podem vir no instrumento. Vou me aprofundar e falar um pouco do chiado do arco. Quando a gente tem algum chiado no instrumento, algum som desagradável, às vezes é vibração, às vezes é chiado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a origem, tentar chegar à origem. A partir daí, chegou na origem, a gente vai tratar como resolver, se é possível resolver naquele caso, tá bom? Então vamos falar disso hoje. Como sempre, agradecimento a todos por nos acompanharem e nos auxiliarem divulgando os nossos vídeos. Bom, vamos lá. Primeira causa de chiado, que advém do arco, quando nós estamos tocando. Aqui, no caso, estou com o arco de violoncelo, né? Que o cliente enviou para nós fazermos a inclinação e a guarnição. Primeira causa do chiado é breu ruim. Às vezes, a gente compra um breu que não é um breu bom. Aqueles breus muito baratinhos, ou aqueles breus que vêm com os instrumentos chineses, que é só para não dizer que não vêm, né? Aqueles breus causam muito chiado, né? Eles têm o som sujo, ou melhor, eles sujam o som do instrumento, além de estragar a crina. Então, muitas das vezes, o breu que você está usando causa chiado. E, às vezes, breus bons, né? Tem uma marca muito conceituada, alemã, que também fabrica corda, que eu não vou falar o nome, que eu particularmente não gosto dos breus deles. Por quê? Embora sejam breus bons, mas, além de eles terem muita cola, eles chiam demais. Eles grudam demais, sujam demais. Eu prefiro, por exemplo, um breu como o Jade, que já tem menos chiado. Ou um breu como o Andrea Tartini, que é um breu muito limpo. Então, o breu pode ser a causa de chiados, tá bom? Aí você pode trocar e ver se melhora essa causa do chiado, tá bom? E outra questão que pode causar chiado no seu arco, advindo do arco. Crina ruim. Muitas das vezes, a crina passou daquele período de 180, 220 horas de uso, né? Que normalmente dá seis, oito, dez meses. E aí ela começa a chiar. Você começa a tocar e começa a ficar aquele som sujo. Então, esta é uma das questões. Crina, que não está muito boa, analise o que é. Agora, se você tem mais de um problema junto, breu ruim, crina ruim, aí é bem complicado. E às vezes, outros chiados dão instrumento também. Aí é terrível, tá bom? Então, mantenha em dia a sua inclinação. E terceira questão que também traz, esta questão causa, o chiado é um aperto incorreto no arco, na tensão do arco. Muitas das vezes, quando a gente vai tocar o arco, tem essa curva e essa parte mais acentuada próximo a esta região do meio do arco. Então, às vezes, você aperta de uma maneira inadequada, não aperta muito o arco, aperta pouco, né? E um parênteses, apertar demais também não vai resolver. E na hora de você tocar, a madeira fica com muito contato, a parte que tem mais acentuação, na crina e, por consequência, na corda. Então, por quase toda a super... quase toda a parte aqui da crina, você tem a madeira encostando na corda. O que isso causa? Também causa chiado. Com um aperto mais adequado, você dificilmente vai ter esta questão ocorrendo, tá bom? Então, cuidado por causa desta questão aí, é muito importante, tá bom? Quem fez essa pergunta, espero que tenha gostado, espero que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar.